É hora de dica feminíssima, quentíssima, fervendo por aqui. Gente, eu estou aqui pra falar da Cirilando, que eu já mostrei aqui no programa, já gravei lá com a Karen, que é a proprietária. E a Cirilando é um lugar muito especial aqui em Porto Alegre. É um bistrô incrível. Eu vou dizer pra vocês, assim, ó, que a Cirilando agora entrou na minha vida e com certeza não sai mais, porque tudo que tem lá, eu amo. Lá a gente come aquela coxa creme, que é uma característica de São Paulo. Quando a gente pensa naqueles cafés em São Paulo, não tem como não pensar na coxa creme, que é maravilhosa, porque um dos proprietários é paulista e trouxe a coxa creme. Incrível! Temos também casquinha de ciril, a melhor casquinha de ciril que eu já comi na vida. bolinhos de peixe, pastéis. Gente, tem tanta coisa boa. Além disso, tem massas, massas especiais, recheadas, incríveis. E sobremesas. Te amo, recomendo. Vocês sabem que eu amo uma sobremesa. E vou dar uma dica aqui. Eu comi lá o gelato de doce de leite. Não, vou dizer pra vocês, assim, ó. Não tem melhor. Vão lá, experimentem o gelato de doce de leite. Vocês vão ver o que é uma coisa boa. O cardápio é bem variado. Tem o espaço interno, que a gente pode comer, lá na parte superior. Tem o espaço externo no deck, que é super bacana. Todo inspirado, assim, no ambiente praiano. Muito gostoso. Perfeito agora pra esses dias que vão entrar, mas a menos, não é? Em questão de temperatura. Então, a gente senta lá, come à vontade. Pode juntar um grupo de amigos, fazer o happy hour. Ele é aberto pro almoço, pro lanche, pra janta, pro happy hour, pra nossa festinha. Aquela festinha com um grupinho, ou seja, de aniversário, ou seja, da empresa. Enfim, o lugar é muito gostoso, muito acolhedor. E fica num ponto, assim, muito estratégico aqui em Porto Alegre. Que é a Anitta Garibaldi esquina com a Freire Alemão. A Cirilando também tem um sistema de delivery. E você não pode ir até lá, mas tá louca de vontade de comer as delícias da Cirilando? É só ligar que a Cirilando entrega em qualquer ponto aqui em Porto Alegre. E também a gente pode buscar no balcão as comidinhas congeladas maravilhosas e preparar em casa. A Cirilando ensina também como a gente preparar. A Cirilando é um lugar incrível, que veio pra fazer a diferença aqui em Porto Alegre. Nós convidamos você pra conhecer e daí vai lá no Instagram e dizer o que que achou, se eu não tinha razão. Vocês sabem que eu sou um bom garfo, não é? E a Cirilando está assim, ó, aprovadíssima, 100% aprovadíssima. E agora eu bato ponto lá toda semana. Nessa semana eu estive almoçando lá no domingo e adorei. Foi super gostoso, tava um dia lindo, super bem servido. Aquela comida fresquinha, feita na hora, maravilhosa. Então, ó, é Cirilando. Bota na tua agenda, na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. Vamos lá lá no domingo. Vamos lá.